Boa noite. Meteorologistas brasileiros reunidos em Fortaleza dizem que a chuva que atinge o Nordeste é resultado de dois fenômenos raros e que ela vai continuar nos próximos dias. Números do IBGE mostram que a renda média do brasileiro caiu em 2003 e o número de pessoas procurando emprego subiu. E ainda os novos ministros do governo Lula, no Jornal Nacional, às 8h15. Quem disse que a paz precisa ser branca? Tem um compadre meu que não toma jeito. Vai pro boteco, toma umas e outras e come tudo que é porcaria. Aí vem aquela azia que fica queimando por dentro. Já falei pra ele, toma jeito, rapaz. E o jeito é tomar estomazio. Ele tomou a azia, tá correndo dele até hoje. É, mas ele não tem jeito não. No outro dia tá lá no boteco de novo. Então lá vai, estomazio, ué. Porque ele sabe, pra azia e má digestão não tem igual. Estomazio borbulhou, tomou, cortou. Ó, até rimou. Leia amanhã. No Globo. Presidente Lula demite ministro da educação por telefone e acerta os últimos detalhes da reforma ministerial. Guerra do tráfego faz novas vítimas em favelas da cidade. Desemprego caiu em dezembro, mas ficou acima de 12% em 2003. Som da Europeia descobre gelo no Polo Sul de Marte. Como será a abertura do campeonato estadual? A maquiagem deste verão realça os olhos com sombras multicoloridas. Do Caderno Lula. Amanhã, no Globo. Quer saber qual é a fórmula da economia? Aqui, ó. Agora, nas Casas Bahia, você compra eletrodomésticos com juros pela metade sem entrada no carnet. Resultado no que tem erro. É uma prestação ainda menor. Faça as contas e confira. Você não vai encontrar nada igual. Olha só. Microsystem com CD com a menor prestação. A partir de R$ 22,90 mensais. É isso mesmo. A partir de R$ 22,90 mensais. No carnet sem entrada. Não perca. Fórmula da economia Casas Bahia. Melhor negócio na puta do lápis. Da cor do pecado. Esse músico metido a valentão é conhecido como Totô. Um malandro de pavio curto que não se conforma com o fim de seu namoro com Preta. Você me trocou por esse granfininho que veio do sul. Mas você vai se arrasar, Preta. E ele vai ser capaz de qualquer coisa para reconquistar o coração dessa linda jovem. Até mesmo se aliar a gente muito perigosa. Eu e você queremos a mesma coisa. Que a Preta termine com o pago. Agora é com você, hein? Faz tudo como a gente combinou. Esse corpo moreno... Nesta segunda, estreia a nova novela das sete de João Emanuel Carneiro, da Cor do Pecado.